Música Saudações, você está assistindo a DEC TV? Esse é o programa Conexão Teológica. Estaremos juntos falando sobre um assunto muito importante, falando sobre gratidão. Eu queria embasar, antes de apresentar quem está conosco hoje, o texto de 1 Crônicas, capítulo 16, quando Davi institui os levitas, aqueles que apresentarão, aqueles levitas que serão responsáveis pela música no templo. E quando ele encarrega Azaf e seus parentes, ele entoa o primeiro cântico, é um cântico de ação de graças ao Senhor. Então é um cântico de gratidão. E ele, nesse cântico, a partir do verso 8 do capítulo 16, ele diz assim, Dêem graças ao Senhor e façam oração a Ele. Cantem aos povos do mundo a respeito das grandes obras de Deus. Cantem a Ele, sim, cantem louvores de Deus. E falem das obras maravilhosas que Ele tem feito. É um canto de gratidão. E a gratidão é algo que deve ser ensinado a todos os povos. A gratidão ao que Deus tem feito. A grandeza desse Deus. E Davi levanta a gente para fazer isso. Então hoje nós vamos falar sobre essa gratidão. O que a Bíblia nos diz sobre isso. Se isso é relevante hoje. E o presbítero Edivaldo, meu pastor Gilberto, nós vamos aí debater o assunto. E tomando isso aqui como base, presbítero, o que isso nos revela sobre gratidão? Então esse texto fala que há um Deus que fez e que governa todas as coisas. E uma postura adequada diante dele seria uma postura de gratidão. É muito bom poder estar de volta, né? Depois de uma série aí de sonhos que passamos, de programas tão edificantes, né? Quero agradecer a todos que têm nos acompanhado, né? E a gente sempre encontra com alguém dizendo, eu vim na TV, como eu faço para acessar? Ou alguém disse, eu vim no YouTube. Isso é muito interessante, é muito bom. E gratidão, né? Gratidão. A gente começa a pensar em gratidão, a gente pensa também na ingratidão. Porque o que acontece quando uma pessoa não é grata, quando um povo não é grato? Paulo escrevendo a carta aos romanos, no capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer assim, ó. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações. E o seu coração insensato se obscureceu. Uma pessoa que não é grata, um povo que não sabe o que é gratidão, ele se obscurece. Se obscurece em que sentido? No sentido de uma vida muito vazia, muito voltada para o egocentrismo, muito voltado para a ausência de Deus. Então, a gratidão é um fenômeno, é um sentimento, é uma ação de quem realmente conhece que, por trás dela, de toda a sua ação, de toda a boa dádiva que ela recebe, existe um Deus. E para se apresentar a eles, tem que se apresentar com gratidão. Muito bom. Eu gosto dessa etimologia das palavras. A gente sempre usa, né? Quem está nos assistindo sempre viu aqui alguns livros e o cenário é assim mesmo, né? Até mesmo pelo quadro, faz jus ao nome. Então, quando a gente olha gratidão, gratidão é a qualidade de quem é grato. É um reconhecimento de alguém que fez um benefício e essa pessoa está demonstrando gratidão. Ele está sendo, ele está reconhecendo esse benefício que alguém o fez. Então, isso é muito bom. O inverso disso aí é o que você falou, presbítero de Valdez, é a ingratidão. O professor Joás deu aqui quando Davi fez tudo aquilo ali, selecionou as turmas. Ele estava grato a Deus por aquilo ali e grato às pessoas que estavam fazendo esse trabalho também. Jesus, num acerto efeito, curou dez depósitos. Só um voltou para agradecer. E ele até falou assim, onde está os nove? E um era samaritano. E um era samaritano. Samaritano, ou seja, era um estrangeiro, né? Não conhecia, assim, via de regra, né? Não conhecia esse sentimento de gratidão a Deus, mas ele resolveu voltar para agradecer. E é interessante quando a gente pega uma passagem dessa, porque os dez foram curados. Exato. A mesma bênção que chegou para um, chegou para outro. Aí a gente vê o que acontece quando as pessoas não têm esse sentimento, ou não deixam trabalhar esse sentimento no coração, né? É tão legal a gente ver, você que nos acompanha, é claro que você vê na rede social algumas coisas, até mesmo sendo montagem, né? Quando alguém ajuda alguém, aquilo vira uma corrente, o outro ajuda o outro, o outro agradece o outro e vai fazendo aquela coisa tão bacana. Então a gratidão, ela tem esse poder de fazer com que as pessoas se sintam melhor e vivam melhor e façam a vida dos outros melhor. Muito legal. E eu fico pensando assim, presbítero de volta, aproveitar que a gente pegou esse gancho aí, professor. Eu fico pensando, numa eventualidade daquelas nove pessoas, ou dos dez mesmo, se essa doença tivesse retornado a eles, eles foram curados, ponto. Isso aí, mas a minha imaginação é a seguinte, e se essa doença retornasse ao corpo deles, será que eles iriam lembrar de quem efetou a cura neles? Será que pelo menos iriam ter lembrado? Puxa vida, uma vez alguém orou por mim, alguém determinou que eu fosse curado e eu fui curado e eu nem para agradecer. E agora essa doença voltou, será que como é que eu faço para achar essa pessoa de novo? Será que há alguma coisa que eu possa fazer? Porque a verdade é essa, nós temos que vigiar muito, porque é muito fácil amar quem ama a gente. É muito fácil. É muito fácil ser grato ao professor Joás, a gente está aqui todo dia, ao presbítero de volta. Nós estamos aqui todo dia, a Dani e outros mais que estão convivendo. É muito fácil ser grato. Agora, fazer alguma coisa ou ser grato a alguém que a gente não conhece, não sabe quem é, Isso é um exercício difícil, mas é necessário para nós seres humanos e principalmente para nós cristãos. A gente precisa elevar esse nível de gratidão. Está muito raso nesse ponto aí. O texto de Crônicas, capítulo 16, lá no verso 34, ele diz que rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. A bondade de Deus é um motivo de gratidão e tanto. E a Bíblia vai apresentar outros motivos de gratidão, a sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia. Deus nos dá muitas razões para agradecer, mas nem todos estamos atentos a isso. Verdade. O Salmo 32, verso 1 e 2, o salmista diz assim, Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Olha aonde a mente do salmista trabalha. Ele acorda de manhã e ele diz, obrigado. Ele entende que o que levou ele a deitar de novo na sua cama é a fidelidade do Senhor. E ele diz, obrigado. Isso é uma gratidão muito grande. Por exemplo, quando você acorda, você diz, obrigado, Senhor. Você agradece a Deus, você rende graças a Deus. Porque ser grato é isso, é você entender que aquele momento que você passou, e a Bíblia é tão sensacional que ela vai dizer assim, que o Senhor trabalha para os seus enquanto dormem. É interessante. Você já imaginou um Deus com essa magnitude, com esse poder, que trabalha para você enquanto você está dormindo? A única coisa que você pode fazer é acordar de manhã e dizer, obrigado, Senhor. Pelo menos isso, né? E à noite você enfrentou tantas coisas, alguém teve que pegar um trânsito pesado, alguém teve que viajar, alguém teve que se expor a alguns riscos da sua própria profissão, e ele chega em casa de noite, encontra a sua esposa, ele participa de um jantar, ele vai repousar na sua cama, e antes de dormir, ele entende assim, poxa, o que me trouxe aqui foi a fidelidade do Senhor. Ele vai dizer obrigado, ele vai agradecer ao Senhor. Isso é muito bonito. É legal que as misericórdias, a fidelidade, principalmente as misericórdias, né? Elas se renovam a cada manhã. A vida é muito prazerosa, Presidente Divaldo e Professor Joás. Um dia eu estava dando uma aula, em um dos nossos cursos de teologia, e um aluno perguntou assim, como eu posso ter prova que Deus me ama? Eu falei com ele assim, então eu vou te dar só uma explicação da vida. São milhões, ali não é ejaculação, são milhões de esperma, até chegar ali nove centímetros, entre nove e nove centímetros e meio, até chegar no útero. Nove centímetros e meio. E só um, no máximo dois escapam. E você ainda pergunta se Deus te ama? Olha a preciosidade da vida. Então, se a gente ser grato a Deus pela vida, rapaz, a gente fica pensando nas estações, inverno, verão, outono, primavera. A primavera é hoje, né? Começa hoje, cinco horas da tarde, a primavera. É interessante, né? Você pensou que esse cuidado de Deus com os tempos, né? Pensou o ar que a gente respira, o alimento que está sobre a nossa mesa, a amizade, o fato da gente estar falando, estar respirando. E a gente precisa agradecer a Deus. Eu fico pensando, quando eu vim pra cá e a gente decidiu falar desse tema, eu vim pensando o seguinte, nós vamos aí já pra quase dois anos de pandemia, e eu acho que o sentimento que tem que estar no coração de todos é um sentimento de gratidão. Aí você vai dizer assim, mas a gente perdeu muito. É claro, eu acho que não tem ninguém que não perdeu um ente querido, uma pessoa próxima pra Covid-19, mas contudo a gente entende que esse sentimento tem que estar na gente. é esse sentimento que nos move, de gratidão, né? De saber que Deus ainda tem cuidado de nós, que Deus ainda tem zelado por nós. E Paulo, ele vai dizer, para os tecelonicenses, capítulo de número 5, capítulo de número 5, versículo 18, Dêem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então eu tenho que ser grato em todas as circunstâncias. Como você disse, é muito fácil ser grato para aquele que te favorece, para aquele que você está próximo, para aquela amizade tão gostosa que você tem com alguém, você render gratidão, é interessante, mas render gratidão também pelos desafios da vida, pelos intempéries da vida, é isso, é estar em Cristo Jesus. É só quem está em Cristo Jesus é que consegue fazer isso também. Tá, então deixa eu julgar um fato científico aqui. Esses dias agora eu recebi um vídeo muito legal do Douglas, filho do pastor Josué, muito bom, mas eu já tinha estudado isso há um tempo atrás e a gente vai esperando a oportunidade para falar desses assuntos. Acho que agora é uma hora muito boa. tem um, tem uma, uma, uma... Mas é um disoscópio, né? É, exatamente. Ele é muito bom. Eu gosto dele, ele é muito bom. Tem uma, uma, vamos falar assim, um hormônio que é liberado ao nosso cérebro, é a ocitocina ou oxitocina, qualquer um dos dois nomes está correto. Esse hormônio é liberado, ele é muito liberado, assim, no ato sexual ou no parto, por incrível que pareça. Daí a gente vê uma mãe abraçando o filho ali, ganhou o neném, a primeira coisa que ela faz é abraçar, é que ela está perto. E um dia um rapaz fez uma experiência assim, ele estava no afeto do supermercado e ele resolveu virar para trás e dar um abraço em alguém que estava atrás dele, sem conhecer, sem nada. Ou, eu vou pagar essa conta para você, eu vou pagar um café para você, alguma coisa assim. Aquilo fez bem para ele, para quem ele pagou, para quem estava à volta, isso faz bem para todo mundo. Isso é gratidão. Então, esse aglomerado de informação, de conhecimento bíblico, dessas vivências cristãs, isso é muito bom para a gente. Nós falamos dessas últimas virtudes e agora estamos falando da gratidão. Se eu sou grato a Deus pelo, vamos dizer assim, pelo que eu tenho, eu posso fazer um pouquinho pelo meu próximo? Posso. Isso ajuda? Ajuda. Isso vai levar esse próximo também ser grato a Deus? É o que nós precisamos entender e pôr isso em prática. Então, isso que Paulo falou, em tudo, dai graças, é muito legal. E é bom a gente falar isso, é em tudo e não por tudo. Faz uma diferença muito grande. A gente está numa luta, a gente está dando graças a Deus. Não pela luta, mas pela prova, pela experiência que aquela luta vai proporcionar. Deus está passando com você na luta, te dando força para passar na luta. Exatamente. É muito profundo. É muito legal isso. Não é agradecer pela luta, não é agradecer na luta. Na luta. É diferente, né? É uma oportunidade de ter força para lutar. Verdade. Então, a gratidão é uma postura dos fortes, dos vencedores. Deixa só, eu preciso incomodar. Eu trabalhei muitos anos na Bahia, eu tenho um amigo na Bahia que um dia alguém falou, puxa vida, mas você bateu o carro e os amigos deles estavam chateados. Ele falou assim, rapaz, quente a cabeça não. Fique quieto, rapaz. Eu bati o carro, bati, graças a Deus que eu tenho o carro, que eu bati, eu posso arrumar ele. Se ele não tivesse o carro, não tivesse condições de arrumar o carro... O cara consegue fazer uma limonada do limão. Isso. Precisa. O grato é esse. O grato é aquele que virou. Não é. Que coisa azeda, não. Poxa, isso dá um suco bacana. Poderia ser pior, né? Poderia ser pior. Poderia ser pior. E esses tempos que a gente tem vivido aí, esses dois anos, né, tem nos trazido muitas oportunidades de gratidão, de aprender a ser grato. É, na verdade. A gente, muitos de nós perceberam que, por exemplo, o paladar é uma coisa incrível. É incrível. Você consegue distinguir uma gota de quinino em milhares de gotas de água. Isso por conta do paladar, né? O paladar é um negócio sensacional. E, nesses tempos, alguns perderam o paladar por algum tempo. O olfato, né? O olfato. O olfato, então, é sensacional. Você distingue um cheiro que é familiar no meio de muitos outros, né? Você consegue discernir, distinguir. Então, coisas assim, que a gente não parava pra perceber o quanto são preciosas, riquezas mesmo, presentes do Criador, né? Hoje a gente tem oportunidade de refletir sobre isso e ver como a gente é agraciado, como a gente é presenteado, né? E agradecer por isso é uma atitude correta, né? Quando falou do texto de Tessalonicenses, imediatamente me arremeteu a esse texto de Efésios 5, verso 20. Sempre deem graças por tudo a nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre deem graças por tudo. Tudo que Ele nos dá é presente. São dádivas, né? E são dádivas que a gente não para pra agradecer. Eu não me lembro de ter parado pra agradecer ao paladar que Ele me deu, ao olfato, né? Mas eu deveria ter feito isso muitas e muitas vezes, porque é sensacional você provar um açaí bacana, né? Não gosto de açaí. Ir lá no Léo, tomar o cafezinho do Léo. Pensa num trem bacana. Gostoso. Então, são preciosidades que a gente tem que a gente nem se dá conta de que deve ser grato por isso, né? E a Bíblia é repleta desse termo, desse termo, ou da terminologia gratidão. Quando está falando graças, louvar o Senhor, ou bem dizer o Senhor, tudo tem a ver com a gratidão. Então, a Bíblia é vasta nesse assunto, é muito, muito vasta. Salmo 118, verso 24, diz assim, este é o dia em que o Senhor agiu, e em algumas tradições dizem que o Senhor fez, alegremos-nos e exaltemos-nos nesse dia. Ou seja, que dia que eu devo ser grato? Todo dia. Ah, mas hoje não está legal. Mas seja grato. Então, assim, qual é o momento de... Viva uma vida de gratidão, né? A Bíblia vai nos ensinar que independente da situação, independente do momento, nós precisamos viver uma vida de gratidão. Por quê? Porque todo dia é o Senhor que dá. E a Bíblia, ela vai mais fundo, ela vai dizer assim, ó, cada dia vai trazer consigo o seu mal. Então, o mal, ele vem para os bons e para os ruins. É como a chuva. Então, o sentimento de gratidão, como nós estamos dizendo que é um sentimento trabalhado, para você não ficar uma pessoa ranziza, uma pessoa que não entende, não consegue enxergar as coisas boas ou coisas boas entre tantas coisas ruins que possam estar acontecendo com você, você precisa, então, fazer esse exercício. Exercício de quê? Exercício da gratidão. Muito legal. Aí vale lembrar, né, que seja qual for a situação que a gente esteja enfrentando ou que você que está nos assistindo esteja enfrentando, seja qual for a situação, e isso não define a sua trajetória. O salmista, no Salmo 30, ele diz, a partir do verso 11, 12, Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. O salmista agora, independente da situação que ele está, ele se lembra que um dia Deus mudou a postura dele, a situação dele, que era de lamento, que era de tristeza, Deus mudou em alegria, em dança, em festa. Então, a gente falou aqui de presentes como paladar e olfato, certamente você pode se lembrar de algum presente que Deus te deu. isso se foi há anos atrás ou se foi há poucos minutos, isso já é motivo de você dar graças a Deus sempre. Eu te darei graças para sempre. Qualquer que seja o presente que você já recebeu de Deus, isso é motivo para você estar constantemente agradecido. Independente da circunstância que você se encontra nesse momento, independente das situações que estão à sua volta, nesse momento, Deus já foi muito bom com você, Deus já te deu muitos presentes de muito valor. Você pode agora agradecer por esses presentes. Ainda que seja algo que você nunca se deu conta como paladar. Uma coisa tão rica, uma coisa tão preciosa, que só quando faz falta que a gente percebe que é tão rico. Então, a gente precisa fazer um intervalo, a gente vai dar uma paradinha aqui e já já a gente volta com esse assunto, não sai daí, continue nos prestigiando. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Voltamos com Conexão Teológica. Você está assistindo a DEC TV? Hoje nós estamos falando sobre gratidão. Nós falávamos que qualquer que seja o presente que alguém já tenha recebido, esse alguém já tem motivos de sobra para agradecer. Porque o Criador é muito bondoso em presentear a criação dele. Nós somos muito agraciados por Deus. Então nós temos razões de sobra para agradecer. O que acontece é que essa atitude de gratidão anda cada vez mais escassa na nossa sociedade. O que a gente vê é a ingratidão o tempo todo. A gente vê pessoas que são tão presenteadas, tão agraciadas, agindo de uma forma que não condiz com o presente que receberam. Bom, professor, já estava no gancho que para me falar. Primeiro Tessalonicense 518, o presbíter citou você também já. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É interessante quando a gente fala desse termo ingratidão. Logo no início, o Mãe de Volta falou sobre isso. E eu fico pensando na nação de Israel. Penso se eles viveram 430 anos lá no Egito. E depois eles saíram do Egito e iram para uma terra que Deus havia falado. Deus havia prometido a Abraão essa terra. Cerca de 400 anos antes ali, no mínimo, Deus já tinha falado isso com Abraão. Beleza. Esse povo sai. Eles veem grandes sinais de Deus. Eles veem uma aná caindo do céu, uma nuvem cobrindo eles no deserto, uma coluna de fogo durante a noite, a roupa não envelhece, o sapato não envelhece, a roupa não perde, não apodrece, não tem problema de saúde no deserto. Deus cuida disso tudo. E o povo continua sendo ingrato. O deserto todo ardendo, eles têm sombra. Tem tudo, tem água no meio do deserto. E o povo continua ingrato. Olha bem, existia um caminho lá por cima, no Mediterrâneo, que Êxodo 13, 14 vai falar sobre isso ali, que era o conhecido caminho dos filisteus. Mas Deus faz eles descerem, atravessar lá no mar onde eles atravessaram, e rodaram 40 anos no deserto. Porque se eles passam lá por cima sem nenhum preparo, eles não iam conseguir chegar a essa terra. Só que eles não sabiam disso. E no meio dessa trajetória, esse caminho de 40 anos poderia ter sido encurtado, mas a falta de gratidão, isso custou 40 anos até aquela geração que saiu do Egito, todo mundo morrer e não entrar nessa terra. Eu fico pensando no seguinte, puxa vida, eles verem tanta coisa de Deus e não serem gratos, eles viram muito mais sinais que nós. Eles viciaram muito mais que a gente. E mesmo assim não ser grato a Deus. O escritor Os Hebreus explica um pouco o porquê disso aí, lá no capítulo 4, né? Hebreus 4. É a naje. Ele explica, fica um pouco mais claro, porquê que eles... É por conta da gratidão mesmo. Exatamente. Exatamente. Foi um povo ingrato, de dura serviço, e Deus chegou a jurar, né? Deus jurou que nenhum deles ia entrar. Exceto... Exceto Josué e Calé. É interessante porque a ingratidão, como na carta aos romanos, Paulo vai dizer que conhecendo Deus, não adoraram a Deus, mas foram ingratos, insensatos, obscureceu o seu coração, a ingratidão, ela causa a murmuração. A pessoa ingrata é uma pessoa que sempre está murmurando. Está sempre resmungando, reclamando. Sempre resmungando, sempre reclamando. E é tão pesado, né? Você que nos ouve, ficar perto de uma pessoa murmurador, um murmurador, ficar perto de um murmurador, um reclamador. A pessoa pesa o ambiente. Mas quando você está diante de uma pessoa grata, quando a gente fala de pessoa grata, a gente não está falando de pessoas que têm bens. Porque quando a gente fala de gratidão, as pessoas dizem assim, não, é uma pessoa que foi muito abençoada com dinheiro, com bens, financeiramente, com bens. E na verdade não é isso. Você conhece pessoas que às vezes passam até alguma dificuldade financeira, mas é uma pessoa grata. E é aquilo que vocês já disseram. Existe o contrário disso. Pessoas que eram para ser gratas porque as portas parecem que se escancararam para ela. A pessoa é rodeada de coisas e de pessoas para serem gratas. E são pessoas ingratas. Pessoas que só murmuram. Pessoas que têm tanto e murmuram. Pessoas que às vezes passam muitas privações, mas são gratas. Não conseguem esse sentimento de gratidão no meio daquilo que ela está passando. Verdade. Isso é muito legal a gente ver essa questão da gratidão. Quando a gente lembra do povo de Israel, a gente fica trazendo isso para os nossos dias. Eu tenho muitos amigos, conheço muitas pessoas, já vi muitas pessoas ricas sendo humilde e já vi muito pobre sendo soberbo, sendo ingrato. E ainda blasfema de Deus. Isso pode acontecer, o inverso também acontece. Na igreja, por exemplo, um dia desse eu estava conversando com um amigo que é biólogo e, por sinal, estava igual hoje, um tempo nublado, e começou a cair a primeira chuva. E um monte de gente reclamando. Poxa vida, estava o salão quente, agora já está chovendo. Eu não consigo entender isso. Eles não têm noção o tanto que essa primeira chuva é benéfica para o corpo humano. Essa primeira chuva cai com um grau de acidez que é ótimo para as plantas, que é ótimo para o nosso corpo. E, mesmo assim, os caras reclamam. Já pensou o que é isso? Deus está mandando algo bom e você está reclamando. A gente não sabe. O ser humano não consegue discernir o que é isso. Deus está lá dando algo bom para ele e, mesmo assim, o Bocudo, o Linguarudo, está lá reclamando. O Bocão está reclamando ainda. É incrível isso, o ser humano. É o ser humano. Então, por isso que a gente precisa discutir assuntos como esse, voltar a essa gratidão. São coisas pequenas, são detalhes. A gente está vivo. A gente perdeu muita gente próxima, a gente está vivo. E mesmo as pessoas que a gente perdeu são pessoas que deixaram um legado, deixaram uma história que a gente está lembrando delas hoje. Isso é um fato que vai abençoar outras vidas também. Tudo isso é gratidão. A gente precisa reconhecer isso. Você já pensou como a Escritura diz que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas? Exato. Isso fala até de um plano espiritual que nos observa. Você imagina um anjo, por exemplo, olhando para certas atitudes nossas, sobretudo de ingratidão, a gente resmungando pelos cantos. Ele deve achar isso muito estranho. Ele deve achar assim, Poxa vida, o Criador caprichou com esse aí. O Criador deu todos esses presentes. Se tornou um deles. Desceu, se rebaixou ao nível deles para salvá-los, para fazer o que fez por eles, a obra da redenção, que é algo tão lindo, tão complexo. E está resmungando, coisa esquisita. Os anjos devem achar estranho a procedência, o modo de agir dos resmungões, dos murmuradores. E é um pecado grave isso. Com certeza. E ainda falando dessa questão de que a gratidão é um sentimento que ela toma as pessoas, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 15, ele vai dizer assim, Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. É interessante que a pessoa não consegue ter, os frutos do Espírito, sem determinadas ações e determinado trabalho que você faz consigo mesmo. Uma pessoa grata é uma pessoa que está em paz. E a gratidão, ela gera paz no meu coração. Porque eu fui beneficiado, e como você já bem colocou, bem falou, com o que eu fui beneficiado, eu posso beneficiar outras pessoas. Aí vira essa corrente que nós estamos falando aqui, de pessoas gratas, um povo grato, um povo que alguém me diz, essa semana, conversando com alguém, ele diz assim, Lá nos Estados Unidos as pessoas colocam móveis novos na rua, já pensando nas pessoas que estão indo para lá, para pegar coisas boas. Outro falou comigo assim, até um carro outro dia foi doado. Eu fico pensando, se num país que é tão capitalista como os Estados Unidos, alguém tem esse sentimento de doação, de doar para o outro, e nós falávamos que nós vivemos mais como concorrente do que como irmãos, porque aqui fala que a paz, por que que nós saudamos uns aos outros com a paz do Senhor? Porque a paz é do Senhor, nós precisamos ter esse sentimento, e esse sentimento eu só vou saudar alguém com a paz do Senhor, se eu estiver em paz, e se esse sentimento de gratidão estiver dentro de mim, quando eu digo para alguém a paz do Senhor, eu quero que a paz, que não é minha, que é do Senhor, esteja na vida dele, para que ele também entenda e seja grato, para desfrutar isso, e de oração também. Oração é um sentimento de gratidão, quando você ora para o outro, você está sendo grato por alguém que já orou por você, você está orando para o outro também, isso é muito interessante. Em suma, professor, finalizando a minha participação, é uma coisa que está sendo muito falada, a gratidão abre portas, a gratidão abre portas, quando a gente é grato por alguém, a gratidão muda as coisas, muda tudo, muda o universo, quando eu estou sendo grato a Deus pelo que ele tem feito por mim, ou quando eu estou sendo grato a Deus pelo que ele tem feito na vida de vocês, isso abre muitas portas para mim mesmo, no mundo espiritual e no mundo metafísico, isso é fato. Então nós precisamos ser mais gratos, tanto a Deus, quanto as pessoas que estão à nossa volta, quantas pessoas que estão à nossa volta, e a gente não expressa uma gratidão, as nossas esposas estão ali, cuidam de tudo, e a gente nem sequer fala, muito obrigado por isso, eu sou grato a Deus pela sua vida, a gente é tão, vamos falar assim, chega a ser egoísta a esse ponto, a não externar essa gratidão, a Deus e pela vinda das pessoas que estão entre nós, que nos ajudam, que nos auxiliam, porque ninguém vai a lugar nenhum sozinho, então a gente precisa de ajuda, se a gente está aqui, tem alguém por trás aí, auxiliando, ajudando, orando e mais um monte de coisa. Para encerrar também a minha participação, Salmos 50, verso 23, vai dizer assim, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos, irmão, amigos que nos ouvem, o que eu gostaria que você entendesse, é que a gratidão é um sentimento de honra, eu honro ao Senhor, eu honro a quem me beneficiou, a quem me abençoou, quando eu sou grato com Ele, então isso é um, você só paga gratidão com honra, você honrar alguém, você reconhecer, e eu tenho certeza que tem alguém que te beneficiou, que alguém que orou por você, que alguém te beneficiou materialmente falando, ou com uma palavra, e você precisa também fazer que essa corrente cresça, a corrente de gratidão, nós estamos vivendo uma época que é uma época propícia para isso, para sermos gratos ao Senhor. Muito bom. E esse tipo de retribuição não é por obrigação, é por amor ao que foi feito, por amor à pessoa que te beneficiou, essa coisa de doação, que o Edivaldo falava, esse sentimento de retribuir também, isso é gratidão, e às vezes a gente confunde, a gente tem tendência de confundir, por exemplo, favor com gentileza, se eu peço ao Edivaldo algo que eu preciso, que eu sei que ele tem, ele pode me ceder isso, ele pode me dar essa dádiva, motivado ou por favor, ou por gentileza. Por gentileza é porque ele me ama, como irmão em Cristo, aí ele vai e sabe que eu preciso ir me dar, ele está sendo gentil, porque eu não estou pagando, não estou retribuindo, então ele está sendo gentil e está me cedendo. Agora, se não é por essa motivação, é por favor, ele tem alguma afinidade comigo, ele espera alguma retribuição no futuro, ou algo assim, aí ele vai e me cede, mas é um favor que ele está fazendo. Então a gente confunde também favor com gentileza, do mesmo jeito que a gente confunde gratidão com obrigação. São duas palavras que têm raízes diferentes, gratidão e obrigado. Foi bom você colocar isso, quando a gente estava estudando sobre isso, são duas terminologias diferentes. Obrigação é uma coisa e gratidão é outra. Eu tenho obrigação de fazer, não. A pessoa grata, ela não age por obrigação. Espontânea, ela age por um sentimento que você está falando. Espontâneo, né? Um sentimento espontâneo, né? De amor. De amor, é diferente. Amor é o vínculo da perfeição. Muito bom. Então, nessa lógica aí, se eu te presenteio, ou se você me presenteia com algo motivado por gentileza, eu não devo dizer, obrigado, não precisava, não devo dizer assim. Eu devo dizer, que gentileza, gratidão, muito grato, né? Porque a motivação foi amor, não foi favor. Qual que é a diferença disso? Olha, muita diferença, né? Isso é cultural. Essa coisa de obrigado, quer dizer, você me deu um presente, agora eu me sinto obrigado a retribuir o presente. Eu me sinto obrigado. Agora eu tenho um presente, mas também tenho uma obrigação com você, tenho um dever para com você. Por isso que não precisava me dar nada. Obrigado, não precisava. Estou te devendo agora, né? É disso que se trata, né? Eu não quero ter uma obrigação. Se alguém quiser ter alguma curiosidade em você, é só pesquisar sobre o dia branco no Japão, vai entender muito bem o que é isso. Sobre essa gratidão e sobre as obrigações, dever de fazer algo, porque alguém lhe deu alguma coisa. Isso aí é bacana. Depois quem quiser pesquisar, ah, esse é bom, você é só um ensaio. Gratidão é outra coisa, é um ato de amor. Verdade, muito bom. Você vai ver o dia branco lá, você vai ver que não era ato de amor. Então, como eu comecei lendo o versículo, vou terminar do mesmo jeito. Salmo 118, Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. Diga a todo Israel, o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. Com certeza você pode identificar na sua vida algum presente da bondade dEle. Seja grato por isso. A única postura adequada seria gratidão. Que Deus te abençoe. Continue conosco, continue prestigiando a DEC TV. Acompanhe a gente aí. Não nos abandone. Assista as outras programações também da DEC TV. Nós estamos sempre juntos aí para edificar a sua vida. E aí E aí E aí Obrigado.